Pedro Sobral, que é um aluno, amigo nosso, uma pessoa que você já viu aqui algumas vezes no canal também, uma vez na sala de aula, foi tirar uma dúvida, ergueu a mão e foi tirar uma dúvida com o professor. E o Pedro tem um vozeirão. Na hora que ele falou com aquele vozeirão, no microfone, todo mundo deu risada. Boom, gerou uma marca ali. A partir desse momento, ele estabeleceu, ele criou um medo dentro dele de que, se eu for falar em público de novo, as pessoas vão rir de mim. Então, eu não vou mais falar diante de um público. Anos passaram, Pedro era chamado várias vezes para dar uma palestra, várias vezes ele disse não, até que um dia ele cansou. Ele falou, eu não quero mais viver com esse medo. Eu quero mudar essa situação. Agora eu pergunto para você, esse medo dele era um medo real ou imaginário? Ah, era um medo real, porque aconteceu lá no passado. Mas aconteceu no passado e não estava mais presente no dia a dia dele. Não era mais aquele mesmo adolescente. Já era outra pessoa. Não era mais um adolescente, era um homem. Então, esse medo passa a ser imaginário. Mas só de pensar todos os outros respondentes emocionais, coração acelerado. Por exemplo, o Pedro tinha. Então, o seu cérebro funciona desse jeito. Não importa se é algo real ou se é algo que a sua mente cria. Você vai ter todas as sensações físicas de medo. Então, é um medo real? É um medo real? Beleza. Como é que eu posso me preparar para essa situação? Os seus pensamentos é o gatilho que dispara em você todos os outros respondentes no seu corpo. Seu coração acelerado, sua boca seca, aquela mão gelada, aquela vontade de sair correndo. Ou, às vezes, o comportamento de sair correndo, o comportamento de travar, o comportamento de gaguejar, o comportamento de falar e ter branco. Tudo isso é disparado pelo seu pensamento. Então, aprenda a controlar os seus pensamentos. Como é que o medo é gerado em você? Você pensa algo. Você precisa descobrir qual é o pensamento que você tem. Um pensamento gera uma emoção. Então, se eu pensar, ai, se rirem de mim, ai, se ninguém gostar de mim, pegando aqui o exemplo até da Janaína e o exemplo do Pedro que eu dei para você. Esse pensamento vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção. Qual é a emoção? Medo, insegurança, ansiedade. Esses sentimentos, um pensamento gera uma emoção, gera um sentimento. Esses sentimentos vão influenciar nos seus comportamentos. O seu comportamento de enfrentar a situação e falar diante de um público ou de fugir, de dizer não para um convite. O seu comportamento de dizer para alguém o que você sente. O seu comportamento de dizer não ou de ficar engolindo sapo. Então, um pensamento gera um sentimento. Esse sentimento influencia no seu comportamento e são os comportamentos que você tem na sua vida que geram os resultados que você tem. Então, muitas pessoas estão infelizes com os seus resultados porque elas não têm os comportamentos adequados. Agora, muitas pessoas estão felizes, satisfeitas, realizadas. Elas estão se sentindo confiantes. Por quê? Porque os comportamentos, as atitudes e eu diria até mais os hábitos que elas passam a ter. Quase que inconscientemente, quando você entra no piloto automático porque você está ativando o tempo todo a sua voz sábia e não a sua voz sabotadora, como eu falei agora há pouco com a Jana, você consegue o quê? Os resultados que você almeja para a sua vida.